O centro de Fortaleza, exatamente ao lado da Catedral Metropolitana de Fortaleza e próximo também aqui ao Paço Municipal, onde está o gabinete do prefeito. Nós estamos, nesse momento, voltando com mais informações a respeito desse incêndio que está atingindo um centro comercial que fica ao lado do mercado central. Esse incêndio começou por volta de 8, 8h30 da noite e está se expandindo rapidamente as chamas, até porque o material que era vendido dentro desse centro, roupas, palha, plástico, tudo isso é de fácil combustão. Segundo informações para os nossos amigos do Corpo de Bombeiros, são cinco guarnições que estão nesse local. Vocês podem ver, inclusive, aqui a plataforma, a chamada Escada Magilos, que se encontra aqui também. Caso necessário, possa dar o apoio aos bombeiros que estão lutando para bater a chama. Principalmente estão aqui policiais militares e também o pessoal da guarda do quartel da 10ª Região Militar, do Exército Brasileiro, que fica aqui, exatamente em frente a esse local. Vocês podem ver. Olha o tudo aqui dessas chamas. Olha só. Rapidamente está consumindo todo esse centro comercial. Você vê que o vento também está colaborando para a propagação das chamas. E o risco aqui, olha só, é atingir os postes da iluminação pública da rede, que pode provocar um dano maior. Portanto, a gente está aqui em primeiríssima mão, fazendo esse trabalho de cobertura, e dizer que nesse momento são cinco equipes do Corpo de Bombeiros fazendo o trabalho de combate às chamas. Repito, aqui no centro de Fortaleza, ao lado da Catedral Metropolitana de Fortaleza, Fernando Ribeiro.